Fala galera, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu tô aqui visitando um cliente na zona serialista de São Paulo, perto do Parque Dom Pedro aqui. É um cara que vende produtos orgânicos, produtos faz shake, faz produtos naturais, essas coisas, né? E eu tava olhando, perguntei pra ele outro dia, né? Cara, o que que acontece aí que o seu negócio vive sempre lotado e os demais não, né? Ele falou, Leandro, o problema tá na mentalidade das pessoas, as pessoas têm dificuldade de entender que a crise tá dentro da cabeça. Vou dar uma passada aqui pra vocês, ó. Isso aqui é um comércio do lado dele, tá? Aí eu tô andando aqui, vou mostrar pra vocês agora como é que é um dia normal aqui do comércio dele, aqui do meu cliente, que ele tá aqui no Parque Dom Pedro. É o mesmo, vende o mesmo produto que o do lado, parece o McDonald's e o Bob's. Dá uma olhada nisso aqui. Cara, não dá nem pra passar aqui. Sai do meio da buvuca, nem que eu não dava nem pra mostrar pra vocês. Dá uma olhada nisso aqui agora. Aí o cara do lado, tá vazio, não tem ninguém. As quatro lojas do lado que eu fui aqui, tá tudo vazio, não tem ninguém. E essa aqui lotada. Ele não tem muito mais tempo de empresa. As empresas têm a mesma quantidade de tempo. O espaço é o mesmo, desculpa, o espaço é o mesmo, mas qual a diferença, assim, né? Perguntei pra ele qual que é a diferença que ele faz, assim, pra que o negócio dele esteja sempre lotado. Ele trabalha no ganha-ganha. Se você vem aqui na loja dele, você vai pagar um preço muito, mas muito próximo, assim, do preço que ele paga de compra. Então, se ele compra o produto a R$1,00, ele vai vender a R$1,20, R$1,30 no máximo. Porque ele ganha no volume, a margem dele, o volume dele é muito grande. Se ele ganha na parceria. Então, ele tem uma parceria muito grande aí com fornecedores. Então, isso aí no seu negócio. Você tem como fazer um volume maior de vendas através de parceria com seus fornecedores. E repassar isso pro seu consumidor, o resultado tá aí, ó, na prática. A dificuldade que as pessoas encontram hoje realmente é essa questão de volume, né? De ter uma clientela, de ter um volume, né? Eu me sinto aqui como se fosse um McDonald's mesmo. E as lojas do lado, aqui tá no Bob's, né? Tá vazio. Essa dica que eu queria deixar pra vocês hoje aí, sobre o modelo de negócio na prática, né? Vivendo aqui o dia a dia. O cara, hoje é terça-feira. São meio-dia e quinze. Dá uma olhada nisso aqui. Lotado. E aí no seu comércio, o que você tá fazendo de diferente? Pra que aumente o seu volume de vendas? Pra que aumente o seu volume de negócios? Pra que aumente a sua carteira de clientes? Tá divulgando? Você tá trabalhando de que forma? É o boca a boca? Aqui ele usa o boca a boca. Aqui ele usa a parceria. Aqui ele vende pra empresa. Ao mesmo preço de consumidor final. Vende pro consumidor final ao mesmo preço de empresa. É um preço acessível. Forma de pagamento. Enfim. Você aí na prática. O que você tá fazendo, hein? Gostou desse vídeo? Curte aí. Compartilha. Manda pros seus amigos. Manda pro seu sogro. Manda pra sua sogra. Manda pra quem você quiser. Mas manda pra alguém. Um abraço. Tchau. 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 E aí